Primeiro, produzir esses encontros onde o mundo da educação e o mundo da cultura possam, em conjunto, refletir sobre a política do país, não só de um governo, não só do Estado, mas do país como um todo, do governo e da sociedade, para as ações, para as atividades culturais, para a difusão da cultura brasileira em todo o exterior, é fundamental. Há poucos encontros que discutem isso, há poucos espaços que nos permitem não só poder opinar sobre o que o Itaú Cultural compreende sobre isso, mas muito mais do que isso. Nos permite ouvir tantos interlocutores a respeito da construção de uma boa política cultural para a difusão da cultura brasileira. Então, para mim foi fundamental, aprendi muito sobre vários aspectos, sobre a necessidade, inclusive, de se ampliar o espaço orgânico desse debate e construir uma agenda articulada com esses vários atores, sabendo que a melhor saída para isso, e é a síntese para mim desse encontro, é podermos efetivamente fazer com que eliminemos as sobreposições de atuação e, a partir disso, convergemos uma agenda de fato comum de difusão da cultura brasileira.